Amanhã é sessão normal, amanhã é sessão normal e tem aqui requerimento já aprovado, de autoria do vereador Corrêa Araújo, sessão, deixa eu passar aqui, desculpa aqui o senhor vereador, vou passar aqui, dia 1º de setembro, dia 30 de setembro, sessão especial, dia 30 de setembro, sessão especial, o programa social do interesse dos gays, lésbicas e infligênitos, no dia... O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor, o senhor? O senhor, a senhora do vereador, eu tenho visto as sessões especiais serem inseridas sobre as sessões ordinárias, o que não é permitido pelo regimento. Portanto, sou visita a mesa que agente as sessões especiais para outros horários e não as sessões ordinárias, o que não é permitido pelo regimento. A gente já se apresenta pelo alcanço, que o vereador, o povo, o regimento, posso reconhecer, porque a gente já vem falando sobre isso, sobre essas sessões. Senhor Presidente, nós temos duas sessões ordinárias na semana e a gente tem algumas pautas ainda para ser estravada na chacada. Efetivamente, houve essa discussão aqui devido ao alcanço, só que depois da discussão que ficou definida que não seria mais admitido sessões especiais nas datas de sessões ordinárias, os vereadores quebraram essa regra e eu, como não sou nenhum santo, não haveria de ser santo, porque eu não tenho qualificação para isso, eu achei por bem de também fazer o que os outros vereadores estavam fazendo. mas, como os requerimentos já foram aprovados, matéria ofensiva, vossa excelência custurou, poderia ter questionado na ordem se não tivesse sido aprovado, eu não concordaria que mudasse. Mas, considerando que já aprovado, não tem como uma questão de ordem ou, pela ordem, desfazer uma matéria discutida e votada, ou até mesmo não tendo sido discutida, mas que já foi votada. Então, eu concordo, vossa excelência, para que a partir do dia primeiro não seja mais possível. Aí, manda-se puxar em ato e seguir bem-vossa excelência, que é gratinante. concordo plenamente, amém. Só que tem um detalhe, que os vereadores têm mudado essa estratégia de colocar sessões especiais no dia do animário, porque tem muitos vereadores que não vêem aqui nem no animário, quanto mais nas especiais. Então, para evitar, talvez, ou tentar evitar, o esvaziamento das sessões, é que alguns vereadores, e Número sabe disso, e todos nós sabemos disso, que os vereadores têm tentado recolocar na data das sessões, ali nada para ver se pelo menos, pelo menos, os vereadores comparecem. Talvez que não sigam isso, e Ivo, mesmo foi um dos que mais fez isso, vereador Guilherme, mas que é o campeão de sessões especiais, em datas de sessões também, ordinária, e ninguém tem que ser ensinado. Então, eu estou sendo, não vou ser atropelado, porque eu estou tendo argumentos suficientes para não me admitir de que matéria no ensino, focada, não pode mover, munimos. Compronto, concordo, eu estou selençoando, mas aí tem que puxar, em ato e em cinturão. Agora, na hora da votação, dizer que não pode, e votar com outro, e fazer com que Deus é da dois, e votar com outro. Eu não vou tomar com a doceira, assim.